E ae meus amigos, bom demais? Mostrar pra vocês aqui os boi e carreiro Na fazenda de Paulo de Marim Foi treinado pra caramba Se inscreve aí, dá aquele joinha Viu-te um pouco de tudo, valeu Pode assistir aí que vocês vão ver coisa boa pra caramba Valeu, abraço, é nóis Tchau 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 O pé que eu tô pra cá Tchau O pé que eu tô pra cá Tchau O pé que eu tô pra cá E aí vamos! Fui do lado! Vem! 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 sixty- initiated! Vem! Embordado! Vem! Embordado! Vem! 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 Fiquei na chama. Vem, bordado, vem, vem. Vem, escritão. Escritão, vem. Vem, bordado. Vem, escritão. Vem. Vem, bordado. Bem chitão! Ensinado! Vem bordado! Vem chitão! Vamo! Vem! Vem bordado! Vem chitão! Vem! Vem! Vem bordado Bordado Chitão Vem Vem bordado Vem bordado Vem Chitão Chitão bordado Vem 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 bordado Amém. Amém. Abra o braço, irmão. E aí, meus amigos. Bom demais. Foi uma coisa bacana pra caramba aí, ó. Colocando o carro de Rui na garagem. Tá um trabalhozinho, mano. Que é bacana pra caramba. Valeu. Me duta um pouco de tudo. Se inscreve e dá aquele joinha. Que aí vale a pena. Valeu. Abraça. Fica com Deus. É nóis. É bem treinado. Olha onde é que esse boi entrou. Meus amigos, bom demais. Olha que boi bonito pra caramba aí, ó. Seus boi carneiro. Cada um deles aí dá aproximadamente uns 20 arroba. Que lixo é grande. E gordo. E bonito também. Valeu. Isso merece um joinha. Me duta um pouco de tudo. Se inscreve aí. Compartilha com seus amigos. Valeu. A fazenda de Paulo de Paris. E a família toda lá. Valeu. Um abraço. É nóis. Valeu. Tchau. 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 E aí meus parceiros, bom demais. Olha aqui. Filma de bacana. Pra caramba aí, ó. Levando na casa um pouco da roça. Da natureza. Valeu. Me acompanha aí que vocês veem. Olha aqui tudo bacana pra caramba. Chique demais, né. Valeu. Filma de um pouco de tudo. Um abraço. Valeu. Fica com Deus. É nóis. Amém. Amém.